Boa tarde, eu sou a Trufa Floresta Negra, representando a Trufa da Cacau Show. Uma trufa de chocolate grande, chocolate e cereja. Espero que você goste. Gostou? Gostei. Boa, cremosa, né? Uma delícia. Dá pra repetir, hein? Fazer igual na Marieta, até os cachorros. Gostou? Muito bom. Boa? Muito bom. Gostou? Gostei. Muito bom. Boa. Gostei no recheio também. Gostou? E de ser mesclado o chocolate branco com chocolate romão. Boa. Não merece ficar no mercado. Com certeza. Muito gostoso. É nem tanto, meu amor. Tem. Muito bom. Muito bom. Uma delícia. Então você vai botar em qual? Eu bote na Floresta Negra. Isso aqui é um pouco. Vai comprar, porque isso aqui é meu. Ahahahah.